Olá, primeiramente e muito boa noite, sou o Lucas Fontoura e vim aqui apresentar pra vocês mais uma vez o nosso Web News, o quadro que traz notícias da tecnologia em geral. E hoje pra começarmos, como já destacado anteriormente, a Claro Donaçona está quinta-feira, dia 26, seu novo serviço de televisão e streaming, o Claro Plus. Diferentemente dos serviços tradicionais com canais de TV lineares, agora o cliente pode apenas baixar o aplicativo em smart TVs, celulares e tablets, sem necessidade de um codificador. O app que substitui o nó online, permite que os usuários assinem mais de 100 canais lineares de TV paga, além de 50 mil de conteúdo on-demand, disponíveis no catálogo. Para as pessoas que já têm o serviço de TV por assinatura, o app já está disponível sem custo adicional. Os clientes que assinam banda larga ou celular que não possui um plano de TV também poderão assinar. Já os planos do Claro TV Plus, a empresa segmentou o serviço em três diferentes áreas, três planos. Os seguintes. Claro TV Plus App. Disponível por uma mensalidade de R$ 59,90, o plano permite cinco dispositivos de acesso e reprodução simultâneos, até duas telas ao mesmo tempo, download para assistir offline, replay de TV e espelhamento via Chromecast. Já o segundo plano, o Claro TV Plus Box, por R$ 89,90, o cliente conta com benefícios oferecidos pelo Claro TV Plus, em conjunto com uma box de TV da Claro via streaming, permitindo que ele, o usuário, leve a caixinha para qualquer ambiente. Já o último plano, o Claro TV Plus 4K, focado nos clientes que optam pelo uso dos decodificadores e do serviço técnico especializado para instalação e suporte, o plano sai por R$ 129,90 ao mês, incluindo dois pontos de recepção. Acesso aos filmes como Paramount Plus e Discovery Plus por 12 meses. O Claro TV Plus já está disponível em todos os territórios brasileiros. E por hoje é isso, ficamos por aqui. Já sejam uma boa noite, boa semana, grande abraço e até amanhã!